E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alessandro Marques aqui da Lan House Cush Games. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma limpeza correta de uma memória RAM. Eu faço uma limpeza aqui em dois casos, quando é pra fazer uma manutenção preventiva, né, que o PC já está muito sujo ali de poeira, ou então quando acontece algum problema, e como que eu sei que tem algum problema nas memórias do computador, geralmente eu uso essa pecinha aqui, ó, aqui é o Speak, é aquele que faz aquele beepzinho no computador. Quando o PC está mostrando defeito na memória RAM, eles dão os beepzinhos aqui que você vai identificar que o problema está na memória. Então você vai poder retirar a memória e fazer a limpeza aí pra que ela volte a funcionar, certo? Primeiramente eu vou dizer as coisas que eu uso aqui pra fazer as limpezas da memória. A tradicional borracha, pode ser qualquer borracha comum aí, ó, o importante é que ela esteja limpinha. Pincel, álcool isopropílico, mas eu prefiro usar aqui, limpa contato, que deixa os contatos da memória bem branquinho mesmo ali, bem, como se fosse novo de novo. Aí pra poder tirar o excesso, ou eu uso a frandela, ou então, esses panos multius aqui, que eles são bem macios e não prejudicam as memórias RAM. Muito bem, vou fazer uma limpeza aqui, uma memória, mostrar pra vocês os cuidados que vocês têm que ter ao limpar uma memória RAM. E vamos lá, vou começar por essa aqui, ó. Deixa eu tentar abrir aqui, essa aqui tá lacrada ainda. Show de bola. Ó, aqui é uma DDR3, ó. Ela já está um pouco, ela já está, não está muito suja, mas eu vou mostrar pra vocês, onde que eu faço a limpeza aqui, ó, tá vendo? Onde que você deve limpar? É só nesses contatozinhos acobriados que ficam no início da memória, tá, ó. Outra coisa, muito cuidado com o som pegar na memória, não pegue nesses conectores, para que eles não entrem curto. Geralmente, eu uso aqui uma luva e eu seguro a memória com uma mão, que tá na luva, né, no caso. E com a outra, eu passo a borracha, passa a borracha, os contatos, dessa forma, ó. Você vai pegar aqui, ó. Porque geralmente, onde dá esses contatos aqui, fica meio amarelado, é, formando uma croche de sujo, é isso que faz a memória perder a conexão com a placa-mãe. Aí você pega a borracha, não precisa usar muita força, você pega a borracha, ó, vai limpando, até que você perceba que ela vai dar aquele brilho, pra deixar a, a, os contatos bem, bem, bem limpinho. Fez isso aqui, ó, você percebe que ainda tem excesso de borracha ainda. Você vem com o pincel, você vem com o pincel tirando todo os farelos que ficou aí da borracha. Ó, tá vendo, ó, fica bem brilhoso, bem branquinho, descontato. Essa é a parte importante de você saber limpar a memória rana. Muito bem, agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação que eu faço com limpa contato. Como o próprio nome já diz, a gente vai aplicar isso aqui, sobre os contatos da memória rana que vai entrar ali na placa-mãe, tá certo? Ó, ó, pega só em cima da parte mesmo do contato, você não pega em cima, vira o outro lado, ó, vira a outra parte, faz a mesma coisa. Pronto, feito isso, você não mexe mais na placa, viu? Você deixa a memória secar, você deixa ali a memória rana secar, até que você perceba que ela está bem sequinha mesmo, para poder você colocar ela de novo, novamente, na placa-mãe aí, beleza? E é isso aí, pessoal, espero ter ajudado, se eu te ajudo aí com este vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal e até a próxima dica aqui da One House Cocha Games. Valeu!